Sim, o Sexto Round segue sendo um canal que fala sobre MMA, afinal, nem tenho bagagem suficiente para analisar lutas de boxe. Mas também sirvo a demanda de vocês, e quando há o Homem de Ferro em ação, Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, ou algum grande acontecimento do tipo, é hora de abrir a sessão. Porque nesse sábado, como sabemos, rola o encontro de Mike Tyson com Roy Jones Jr., dois dos maiores nomes da história da nobre arte, lendas. Acontece que tá rolando muita confusão porque se trata de uma exibição, e não de uma luta profissional de boxe, e muita gente não sabe o que esperar. As regras às quais os caras se submeteram para poder realizar o evento na Califórnia, inclusive, não ajudam nesse entendimento. Pelo fato do Tyson ter 54 anos e não pisar num ringue a mais de 15, e o Jones Jr. ter 51, precisaram naturalmente fazer algumas adaptações, como diminuir o tempo de ação. Se numa luta de boxe profissional se compete por 12 rounds de 3 minutos cada, Tyson e Roy assinaram para fazer 8 rounds de 2 minutos. Jones Jr., que é bem mais leve e teria todo o interesse de esticar a corda, protestou. Disse que apenas mulheres fazem rounds de 2 minutos. Outro detalhe importante, aconteça o que acontecer, não será declarado um vencedor. Não haverá sistema de pontuação ou juízes trabalhando. Abre aspas para Andy Foster, diretor da Comissão Atlética da Califórnia. Chame de exibição, porque é isso que é. O público precisa entender para não ficar desapontado. É entretenimento, não competição. Tendo em vista a natureza do espetáculo, qualquer corte que um dos dois sofra interrompe a luta. A intenção é não haver sangramento. De resto, tudo como manda o figurino. Luvas de 12 onças, 100 protetor de cabeça e exames antidoping ministrados pela vada. Chegou a circular nas redes sociais a informação de que nocautes estavam proibidos, como se um fosse processar o outro caso isso acontecesse. Obviamente é mentira, pode acabar acontecendo um nocaute, só não confere a vitória para nenhum dos dois. Não sei se vocês lembram, mas no dia 31 de dezembro de 2018, Floyd Mayweather fez uma luta exibição no Japão contra o prodígio local Tenshin Nazukawa. Também não seria declarado um vencedor, eram apenas 3 rounds de 3 minutos e luvas de 8 onças. Aí, com 2 minutos de prosa, o japonês já havia levado 3 knockdowns e a luta foi finalmente interrompida. Mas o resultado, claro, não entrou no cartel do Floyd. Os 50-0 dele não contemplam essa luta no Rising. Agora, o pé atrás sobre se Tyson e Jones Jr. vão lutar a Vera ou vão fazer jogo de compadre não se justifica se pararmos para pensar apenas 2 minutos sobre quem são esses dois. Se você, como eu, nasceu na década de 80 ou no início da década de 90, vai entender bem porque Tyson é um verdadeiro fenômeno da cultura popular. Além do poder de fogo devastador e da mentalidade de guerra total, de submissão e rendição do adversário, que fizeram dele provavelmente o lutador mais intimidador de todos os tempos, havia todo o carisma de um indivíduo sem filtro, freio ou moderação, totalmente transparente e movido pelo ímpeto. Era como se eu estivesse descrevendo um animal selvagem. Kevin Lee, lutador do UFC, diz que estar na presença do Tyson é como estar perto de um tigre. Joe Rogan, comentarista do UFC, que já recebeu Tyson várias vezes em seu podcast, diz que a sua presença traz um peso, um nervosismo, e você fica sem saber o que dizer com medo de ser atacado. O instinto assassino no cara é tão aguçado que ele chegou uma vez a pesar quase 160 quilos, porque não queria malhar ou fazer qualquer tipo de exercício, com medo do ego tomar conta de novo e ele perder o controle. Demandou seu esposo chamar de gordo para o instinto competitivo do psicopata retornar, ele passar 3 horas por dia correndo na esteira, perder 30 e tantos quilos, e aí a oferta para fazer mais uma luta de boxe já fininho ter chegado. Vocês acham mesmo que esse indivíduo com essa mentalidade, depois de 12 semanas de sparring com Rafael Cordeiro, ex-shootboxe, vai se conter e chegar em clima amistoso e agradável para brincar de socar? Entendam bem, mesmo que a regra incluísse prisão para nocaute, cada soco lançado por esse indivíduo viria carregado por morte, angústia e sofrimento. Se ele tem a mesma pegada de Andy, se consegue sustentar a performance por mais de 3 rounds, etc., aí já são outros 500, mas tentativa de homicídio vocês podem ter certeza que haverá. E lembrem-se também que do outro lado do ringue estará o Capitão Gancho, campeão mundial em 4 categorias diferentes, eleito lutador da década de 90 pela Associação dos Escritores de Boxe da América. Roy Jones Jr., além de ser mais jovem, lutou há 2 anos, ou seja, está bem menos enferrujado. Ah, ele tem 75 lutas profissionais e 66 vitórias. Com 19 anos, já havia sido vice-campeão olímpico. Tratam-se simplesmente de dois dos maiores competidores já vistos, atuando perante milhões e milhões de espectadores. Está com cara de resenha dos ursinhos carinhosos? Acreditem, eles vão colidir e um dos dois provavelmente vai cair. Sei que a grana fala mais alto, mas essa luta também venderia bem em qualquer lugar. Podiam não ter feito na Califórnia para não ter todos esses róculos e toda essa confusão. De qualquer maneira, no domingo eu deixo os meus 2 centavos aqui, aconteça o que acontecer. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que vai acontecer entre essas duas feras, na madrugada de sábado para domingo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O sorteio de 10 camisas do sexto round está chegando, vai ser no início de dezembro, da luva vermelha do Belator, e a primeira aula sobre monetização e comunicação no YouTube vai estar disponível nesta sexta-feira. Tudo isso para os membros do canal. Se você quiser virar membro, é só clicar no botão azul aqui, escrito Seja Membro, embaixo. Fechado? Ontem teve vídeo sobre o Anderson Silva, que já avisou que vai continuar a lutar MMA, não adianta falar, não adianta o Dana White querer aposentar ele, segue remando, mas tem muito poucas opções à mesa, por incrível que pareça, e aqui eu conto como é que essa história é um verdadeiro mato sem cachorro. Fechado? Abraço de novo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.